Ginásios, pistas de atletismo, campos de futebol, piscinas. O país ganhou mais de 500 instalações esportivas que foram construídas ou reformadas para incentivar a prática de atividades físicas e a formação de novos atletas. Uma das revitalizações foi concluída no maior parque urbano da América Latina. Veja na reportagem de Cleide Lopes. No Parque da Cidade Dona Sara Kubitschek, em Brasília, a revitalização do Parquinho Ana Lídia, do famoso foguetinho e do castelinho e mais as trocas das lâmpadas para LED deram mais vida ao lugar. Houve também as reformas das 20 quadras poliesportivas, dos banheiros, a construção de academias e de vestiários. Eu acho maravilhoso, né? Porque eu usufruo todo santo dia, tomo banho aqui no vestuário e é água quente, é tudo limpinho. É o quintal de muita gente, né? O pessoal faz o uso aqui do parque, é uma coisa muito boa. A gente vê que as pessoas vêm buscar a saúde aqui, né? Isso é gratificante. Essas obras fazem parte do programa Estação Cidadania do Governo Federal, que promove a construção ou adaptação de espaços físicos de referência para toda a comunidade, integrando ações culturais e práticas esportivas. No total, foram concluídas 506 obras de infraestrutura esportiva em todo o país. Os investimentos chegaram a 266 milhões de reais. São ginásios, pistas de atletismo, campos de futebol, piscinas, as academias ao ar livre, espaços poliesportivos e pistas de skate. A ideia é incentivar a prática de atividades físicas. A gente tem ali o que chamamos de obras, né? Que são feitas de pedra e cal, mas é importante também dar uso a esses aparelhos esportivos para a partir dali a gente ter um ganho enquanto qualidade de vida para a nossa sociedade. Essas políticas públicas que cuidam dos nossos parques, tudo que ajuda na qualidade de vida, no bem-estar da comunidade, eu acho importantíssimo.